Fala galera, beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft pra vocês Esse vídeo eu tô doblando, beleza? Então, eu não sei de jeito que eu falei nesse episódio, mas... Bom, eu perdi a gravação desse e de uma parte do próximo O próximo eu vou regravar porque dá pra regravar de boa Nesse episódio eu fui para o Nether E, bom, vocês tão vendo aí que eu tô na frente do portal, né? Mostrando que eu fiz uma decoraçãozinha, velho, e beautiful Aí... Eu não lembro o que eu tava falando Bem de boa Aí eu fui pro Nether Bem de boa Aí eu se vou fechado pra caraca Aí eu carreguei, eu quase caí na lava, né? Aí eu vi esses bichos diferentão e eu não sabia que tinha Mas, beleza Aí eu vi os Enderman ali, vagabundo Vou pegar essas madeiras aí Porque... As madeiras muito cheio louco E, hei, hei Ahn... Eu fui ver o nome desses negócios pra bichos diferentão Isso é louco Daí tinha uns cogumelinhos ali Eu fui pegar esses cogumelos Porque dá pra fazer essas árvores grandonas aí Tipo, os árvores do Nether Lá no mundo normal Aí eu fui pegar uma terra dessa Não pegou porque... É Nether Wars Eu não sabia Nether Vec, na verdade, né? Aí eu fui dar uma exploradinha Essa tocha aí já tava porque Eu já tinha tentado gravar esse vídeo Tipo, umas três vezes Só que não tava dando pra gravar Aí eu esqueci de tirar essa tocha Aí eu vi que tinha quartzo lá Aí eu fui fazer uma ponte Tipo, eu fui pegar coisa Pra fazer uma ponte Pra chegar lá Que não dava pra... Né? Não dava pra ir por ali Vou pegar Umas pedras Bem de boas Ali, peguei 27 pedrinhas Pra ir lá Vou tentar pegar aquele quartzo E aquelas pepitas de ouro lá Dá pra ver aqui, né? Agora vai dar pra ver Como eu sou pro player Em fazer pontes Olha só como eu sou pro player Em fazer pontes Muito pro player, né? Se tiver Gente falando de fundo aí É porque, né? Aí as pepitas caíram lá na lava, né? Eu não tinha visto isso na hora Mas... Beleza Aí eu fui fazer uma pontezinha Pra ir lá no... No quartzo lá Lá naqueles quartzo Ou fui pegar... Não, eu fui pegar aquela luzinha lá Que não sabe o que é direito, né? Então... Vamos descobrir, né? Tamo aí pra isso Comecei a quebrar Pra descobrir o que que era Na verdade tá quebrando antes, né? Aí comecei a quebrar ela Aí fica um bloco mesmo Tipo, diferentão Churum, blum, blum, light Aí, ó É luz de cogumelo, eu acho Não tenho certeza Mas acho que a tradução é essa Aí eu não lembro o que que tinha Ah, eu sei Eu cliquei sem querer nos emotes Aí eu vi que tinha muito Aquelas lâmpadas ali E eu escutei o guest ali também Que eu não sei Eu faço a menor ideia de onde ele tava Eu nem achei ele Tomei dano de queda, né? Padrão Vou pegar mais pedra pra subir Mais ainda É isso aí Aí eu achei lava Peguei foda, né? Nether era a melhor coisa do mundo Por causa disso Aí eu achei mais quartos Que quartos eu vou precisar Para os próximos episódios Ali, né? Fazer uma formezinha de cana Aí eu vi os bichos se matando ali Muito louco Acho que o bicho foi tentar me atirar Atirando o pingo Aí eu achei um monte de pepita de ouro aí Tá, não foi agora que eu achei Deixa Mas eu vou achar um monte de pepita de ouro aí Aí eu achei mais quartos Beleza Eu não sei se eu vou precisar de pedir muito quartos Para fazer Uma forma de cana lá Porque eu vou fazer os observadores Só que eu não sei se eu vou precisar de muito quartos Ou não Então, tipo Não é Não peguei nem tanta coisa Mas também nem tão pouca coisa assim Aí eu fui subir pegar aqueles quartos lá de cima Que tá só com 12 quartos Até agora Pegando quartos Pegando quartos Aí eu caí no negócio Não, não, não Aí teve bastante quartos Pegar mais quartos Desculpa Os outros quartos Aí beleza Tinha um zêndermon Não pediu que usar uma pistola comigo ou não Mas ele tinha um zêndermon me olhando Eu desci O zêndermon me bateu Eu achei que ele fosse me bater Aí eu peguei esse bagulho aí Para saber o que era Para desfumar algo Alguma coisa assim Aí eu fui pegar Essas outras pepitas de ouro aí Não, não peguei não Deixa quieto Vou pegar esse bagulhinho aí Raízes distorcidas E vinhas distorcidas Não tem nada Ah, eu fui comer uma cenourinha Para tapar Mais uma cenourinha Mais pepita de ouro Ah, foi aqui que eu achei pepita de ouro Para caramba Qual é o tanto que vai ter de pepita de ouro É, teve até que ir para o acidente Aí eu fui pegar o resto da madeira ali Porque eu tinha esquecido Vou pegar outras dessas luzinhas aí Muito louco Tava que eu não ficar picareta mesmo Porque eu não tinha machado Aí não Beleza Mais madeira Porque essa madeira é legal para decorar E vocês vão ver Aqui no próximo episódio A gente vai começar Uma coisinha bem legal Que eu tava precisando muito mexer Eu nunca tinha mexido realmente Em casa Opa, deu um make spoiler aí Que eu falei meio errado Dei make spoiler Não sei Você pegou, pegou Se não pegou, não pegou Mas naquele episódio A gente não fez muita coisa ainda A gente só deu uma Limpadinha de terreno Para fazer esse negócio aí Nossa casa Começar nossa casa Então É Começar nossa casinha Vem de boa Tá pegando mais pedra ali, né Normal Não sei porque Que eu peguei essas pedras aí Mas Beleza Ah, foi ver Que era aquele boneco lá Que não era um boneco Na verdade Era uma árvore Eu acho que era um boneco Mas era uma árvore Bem top, né É top Porque a gente sabe O que que é as coisas Tipo, acho que a última versão Que eu tinha jogado Tipo, sem ser Obviamente 1.16 A última versão Que eu fiz um survival Mesmo Foi acho que 1.1 Sei lá 1.12 Então tipo assim Quase não tem coisa nova Para mim Tipo assim Eu continuei Até que jogando Um pouquinho Mas não foi muita coisa Então Tipo, tem bastante coisa Que eu nem sabia Que tinha Aí não é Mas Aí também foi onde eu achei Bastante Eu não consegui pegar Eu não consegui pegar Porque eu tive quebrar Mais pedra E esses ali quase Pegaram fogo Eu vi o loistone Lá em cima Mas eu nem vou pegar Não Eu fui ver Aquele boneco Lá Desculpa Para uma árvore Só agora Que eu estou Aqui na árvore Eu vi os loistone Lá Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Ah, não vou pegar não Aí eu estava caindo Aí Não, cai de novo Deixa Ali eu subi Aí eu Né Subi um pouquinho Acho que cheguei ali Não lembro o que eu faço Aí agora Mas Ah, tá ali Que eu achei Esse negócio Que eu acho Que é uma fortaleza Então se vocês quiserem No próximo episódio Aí eu posso Dar uma explorada Lá para ver Se é uma fortaleza Mesmo O que que é E se você Sabe Por favor Deixa nos comentários Porque eu não faço A menor ideia Parece que a gente tem Uma obsidian Uns blocos de carvão Não sei o que é De lá Então É Deixa nos comentários Aí eu achei Mais quartzo Isso aí Tomei mais Dentro de queda Porque eu sou Doxo Aí Peguei mais quartzo Eu não sei Quanto Quanto eu vou precisar Mesmo Então tipo Ah Vou pegar bastante Um quarto Nunca vai ser o problema Tipo Quanto um quarto Melhor Aí eu vi Me pegando fogo Porque ele é Um animal Também Aí eu fui descer Voltar lá Para o nosso portal Bem de voz Eu acho Que estava voltando Para o nosso portal Não sei direito Acho que era Tipo assim Eu lembro de tudo O que aconteceu Tá Então Então Né Não vai ser Que eu falo Alguma coisa Que não acontecer É porque Eu não lembro de tudo Porque faz tipo Sei lá Uns Três ou quatro Dez que eu gravei Isso aí E eu estou dublando Hoje Porque eu fui Descobri que eu perdi A gravação Porque eu sou um animal Eu perdi a gravação De uma parte Que o oitavo Eu perdi O oitavo episódio Eu já gravei É Eu perdi uma parte dele Então Eu vou ter que gravar De novo Porque lá Dá para tipo Meio que eu desfazer O que eu tinha feito Porque o oitavo episódio Eu gravei em duas partes Porque senão Tipo Sinceramente Eu fiquei dando Um bom jogo Então Eu vou fazer Gravar tudo Deixar vocês vendo Eu fiquei dando Muitos blocos Não Eu tipo A maior parte Ali Eu estou fazendo Time lapse E a outra parte Foi só Finalzinho Então tipo Eu quebrando Os últimos blocos Então Tipo Eu só tinha uma parte Que eu perdi O áudio dela Dá para eu fazer De novo Não Eu perdi o áudio Ou o vídeo Nem lembro Que eu perdi Eu vou gravar Os dois de novo Então não tem problema Aí tinha Fiquei matando Um monte de mob Para pegar Um XP Não sei nem Por que Mas Beleza Aí eu acho que Fui dormir É Eu fui dormir Bem de boinas Aí eu acordei Vi esse zumbizão Aí Não tem um gol Só que Que é PvP Tipo Skywars As coisas assim Que eu fui ali Fui correndo E eu Não parei de correr Daí Ele me deu Bagulho de comida Ali Aí eu vi o Creeper Para vocês verem Como eu estou acostumado A jogar no controle Só achei que ficou Uns 10 anos mirando Aí foi lá Matei o Creeper Aí eu vi Outro Creeper Ali Pulando No bagulho Ali Eu fui Na espada Mesmo Porque se ele Se ele Se mais que ele Queria fazer É a brilhada Então Aí eu achei Um monte de Ferro ali Que eu não sabia Que tinha Mas Né Ferro nunca É demais Então Eu fui pegar Os ferros Normal Os carvões Eu acho que Eu não pego não Não lembro Acho que os carvões Tinha ali do lado Eu não vou pegar não Isso é meio burro Porque eu podia ter Ficado pulando ali Tipo Nadando em cima Da água E a vaca Nadando em cima Da água Achei que você Tava nadando É Acho que tava Nadando Dentro da água Nadando por cima Da água Ali Pegar as pedras Que é mais rápido Começa a tomar Dando mesmo Porque só faltava Um ferro Pelo menos eu achava Só faltava um ferro Aí só faltava um ferro Não é Aí tipo Eu ia tomar o que Dois corações No máximo Então Eu tinha problema Aí eu quebrei Beleza Saí Fui pegar um pouquinho Das E galera Eu já sei Como é que Eu tenho que fazer Pra trazer Abelha Pra esse negócio Ali É Pra nossa Caixinha de abelha A única coisa Que né Eu vou precisar De Silk Touch Então É Eu não sei se vocês viram Se eu já falei No episódio passado Ou não Eu acho que eu não falei Mas se eu falei Eu vou falar de novo Não tem problema Aqueles negócios Dos bichos Dos animais Eu dei uma aumentadinha Peguei Meus bichos E Então Aí eu tava falando Dos negócios Dos abelhas Que eu acabei de falar Dos negócios dos bichos Eu dei uma aumentadinha Em off Mesmo Porque eu tava precisando Ali tipo Pena pra fazer Flash Que nem eu ia usar Nesse episódio Eu acabei não usando Mas Né Podia ter usado Aí eu explicando Das abelhas Fui ver lá Comer Mas lá com os bichos Deu uma aumentadinha E tal Aí eu vi Que tava cheio De novo Agora dessa vez Eu descobri Como é que eu tenho Que fazer Né Pra trazer os bichos Pra colher o mel Essas coisas assim Então Né Aí eu fui ver Os aldeão Tinha uma erongola Beleza Matei o porco Por que eu matei o porco Eu não sei Mas eu matei o porco Aí Peraí Aqui eu tava falando Já que eu ia fazer No próximo episódio Ou não 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 Eu não tinha falado Não Eu falei E eu não lembro Acho que não Aí eu fui colocar Os ferroassar Beleza Entendeu Eu percebi Que eu fui colocar Os ferroassar Imagina Aí eu tava guardando Umas coisinhas Ali Aí Eu tava guardando As coisas Tipo Que não precisava Pra daí Eu demonstrar O que Que a gente tinha Pegado lá no Nether Que eram uns bloquinhos Eu guardei as netherrack ali As netherrack né É Porque tipo Quem que não Não é Coisa mais normal do mundo Daí eu plantei Essas vinhas As vinhas Esse bloco de magma Esses As madeiras Do Nether aí Eu fui ver Se dá pra Craftar Alguma coisa Com ela Mas Eu não achei De craftar Coisa com ela Então Só se esse terceiro Ali Que tem o número 3 E dá pra Craftar 3 Aí eu não sei Né Mas Na hora Eu lembro Que eu não tinha visto Nada Aí Esses Os 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 Ah não Com isso aí Eu fui ver se dá pra Craftar alguma coisa Ah Fui ver se dá pra fazer uma porta Isso Mongoloide Beleza Fiz umas barras de ouro ali Fazer uns blocos também Pra ocupar menos espaço Fui pegar os ouros que a gente tinha Ali Pra fazer mais um bloco de ouro Aí eu vou tirar essas flechas Da segunda mão Porque eu não sei porquê Aí eu vou guardar Os blocos por hoje E ocupou o mesmo espaço Na verdade Se eu tivesse colocado Não É Ocupou o mesmo espaço Ficou aqui ali embaixo Porquê? Não sei Mas É Aí eu peguei os fungos do nether E essas raízes Diferentando aí Pra mostrar também Ah E as luzinhas Esqueci das luzinhas Vou colocar ali Ah não Vou colocar ali Daí vou colocar aqui Ah não Vou colocar lá também Beleza Tudo que a gente pegou no nether É isso aí Hum Deixa eu ver quanto tempo Que tem aqui de vídeo ainda Tá Tem pouco tempo Aí eu jogo no quart Ah Sou rico de quart Sou Haha Vixe caca E Então galera O vídeo de hoje foi esse Eu tive que dublar Né Mas fazer o que? Então Valeu E Falou Tchau Tchau Obrigado.